Tá pensando aí que só gato tem sete vidas? A gente não pode esquecer do cãozinho Bailey, né? Lembra dele em Quatro Vidas de um Cachorro? Pois então, tá chegando a continuação do filme e agora o bichinho aceita a missão de reencarnar pra poder cuidar da neta do seu amigão e dono em mais uma história de estourar o fofurômetro. Vem saber mais com a gente sobre Juntos para Sempre. Com Bailey! Meu nome é Bailey e esse é meu pai, Ethan. Você gostou do bicho, bicho? Alerta, lencinho! Quem tem um pé de casa sabe o amor que se tem por esses bichinhos, né? É tão grande que ultrapassa a barreira da vida. O filme Quatro Vidas de um Cachorro, de 2017, mostrou a saga do Bailey, né? Pra, após a morte, reencarnar várias vezes na pele de diversos cachorrinhos até reencontrar o seu primeiro dono, o Ethan. Muita gente chorou um bocado com essa história, viu? Eu lembro bem. Pois agora vai soar um pouquinho mais os olhos ao saber que o Bailey, que está curtindo lá o fim da vida dele ao lado do seu grande amigo e da mulher dele, a Hannah recebeu do Ethan a missão de, ao reencarnar, cuidar da CJ, que é a netinha deles. E esse vai então se tornar o objetivo de vida do cãozinho. Tá sempre ali do lado da pequena que vive um relacionamento depois ali complicado com a mãe e precisa de muito amor e muita atenção. O Bailey faz de tudo pra se manter do lado dela. A cada reencarnação, ele procura voltar pros braços da CJ. Claro que, né? Ele vai encontrar algumas dificuldades aí nesse caminho. Tipo, a mãe da CJ, que não vai ser lá muito fã de cachorro. Mas o Bailey é a prova de que, quando você pertence a um lugar, não tem nada que te impeça de chegar lá, né? Essa história fofa é inspirada no livro que leva o mesmo título do filme, escrito por W. Bruce Cameron. Vai lá assistir. E olha, só pra garantir, leva pelo menos uma caixinha ali de lenço pro cinema, tá? Você vai precisar. Diretamente de Cannes, pras salas de cinema. Cinéfilos, abram aí um sorrisão, porque temos Almodóvar nas telas. Um Dor e Glória, que é o longa estrelada por Antônio Bandeiras e Penélope Cruz, que o diretor apresentou esse ano em Cannes, concorreu a Palma de Ouro no festival e saiu de lá com o prêmio de melhor ator pro Bandeiras. Então, precisamos correr pra ver? Óbvio, né? O que haces aqui? Tengo que falar contigo. 32 anos me ha gustado reconciliarme con esta película. Se no escribes ni ruedas, o que vas a hacer? Vivir, supongo. Pero eu te entendo, para que lo escribiste? Não me escrevi para olvidar-me de seu contenido, pero no quiero hablar de él. Olha, eu não sei vocês, mas eu já estava com uma saudade do Almodóvar, gente, de ver o filme dele, sabe? No ano passado, ele até produziu o longo argentino, né? Anjo, que está em cartaz, inclusive, mas desde 2016, quando estreou Julieta, o espanhol não lançava um filme dirigido e roteirizado por ele. Agora, Almodóvar volta com Dor e Glória, que é um filme com ares biográficos, mas ele já avisou que não é uma autobiografia, não. Mas admite que esse é o filme que talvez represente ele mais intimamente. A história, que tem como protagonista o Antônio Bandeiras, mostra a trajetória de um cineasta melancólico, em crise, que revisita o passado dele, tanto em encontros como em lembranças. A relação dele também com o cinema e com o texto, o primeiro grande amor dele, e repensa as escolhas que ele tomou durante a vida. O filme se espelha tanto na vida do Almodóvar, que até o figurino usado pelo Antônio Bandeiras foi copiado guarda-roupas do diretor. Ou seja, a gente tem ali cenas fictícias e outras inspiradas na vida do próprio Almodóvar. E segundo ele, o roteiro é uma junção de um texto que ele escreveu para um projeto com Michelangelo Antonioni, que não foi para frente, um monólogo dos anos 80, lembranças da infância dele e encontro com um amigo de longa data. O resultado é que Dor e Glória é um drama carregado de emoção que foi ovacionado no Festival de Cannes, onde o espectador acompanha as dificuldades do processo criativo de um realizador, que sofre sem saber se vai conseguir voltar a fazer filmes. Acaba que essa dificuldade também em lidar com a própria vida se torna ainda uma maneira de contar a sua própria história e também uma forma de redenção, uma forma de salvação. Junto com Antônio Bandeiras, está Penélope Cruz, que não trabalhava com o diretor desde abraços partidos. Ela interpreta a mãe do Bandeiras, ainda jovem, nas memórias dele. Dor e Glória foi muito bem recebido pela crítica no Festival de Cannes, com elogios de publicações como Variety, Los Angeles Times, The Guardian e por aí vai. E ainda deu ao Bandeiras o primeiro prêmio dele no Festival de Cannes como melhor ator. Já não era sem tempo, né? Olha, motivos não faltam para você correr para assistir, viu? Bora lá!